Tá aí o preço do Ryzen 7 5700X, oportunidade de pegar um monitor da LG IPS competitivo de 27 polegadas, cara, tá bombando, tá muito gostosinho, placa de vídeo no Brasil pro 799, vem comigo. Nesse domingão nós vamos sortear pra você uma plaquinha de vídeo em parceria com a Terabyte, eles nos enviaram um tempo atrás essa placa para testes e agora nesse domingo a gente vai sortear pra vocês. O sorteio, tá, é totalmente gratuito, sem fins lucrativos, tá, então qualquer pessoa pode participar, basta dar as entradas aqui que você já vai estar concorrendo, a live vai ser no domingão às 19h, tem que responder o nosso e-mail para ganhar o prêmio. Estamos aqui no Discord Nota 1000, só tá crescendo o nosso Discordão, o maior de promoções do Brasil, agora a gente tá com 33.274 pessoas, o bate-papo está aberto em discussões de promoções, bora participar lá, Jaqueline, youtuber, também está na nossa equipe. E nós temos aí o Telegram de promoções pra você não perder nada, tem promoção que eu recebo exclusiva da Terabyte, da Bichal e da Kabum, a gente cobra o mercado chinês, mas também todo o mercado brasileiro em primeira mão pra vocês. O nosso Telegram, 13.656 pessoas, batendo 14.000 vai ter uma surpresa, vai ter um sorteio batendo 14.000 seguidores, bora compartilhar o nosso Telegram, porque sorteios vêm por aí. E se você gostar de Twitter também, nós temos o Twitter gostosinho de promoções do Giga com 23.700 pessoas, a gente posta tudo que tá acontecendo também no Twitter. Estamos aqui no Ali e os cupons estão bombando, cara, me deu um susto, hein, de manhã o Mark 9 tinha dado uma fraquejada aí, parece que ele deu uma melhorada agora, voltou a funcionar. Fique atento, porque tá acabando. E hoje mais tarde nós vamos fazer mais uma live tirando dúvidas de vocês sobre os produtos, tá, pessoal? A gente vai fazer mais um bate-papo, porque daqui a pouco acabam esses cupons, cara, então aproveitem. Estamos aqui na Magazine Luiza com esse monitor da LG, né, é o Ultra de 27 polegadas, né, painel IPS pra você, 144 Hz, 1ms, ele tá saindo aí por 1.301 reais, mas eu vou te dar o meu cupom que é o 20, 20 Giga Games, você vai ter 20 reais pra rodar no seu frete, então ele vai sair por 1.281 reais pra vocês. E nós temos também um barateza no Brasil aqui na Terabyte, mandamos um abraço a todo mundo da Terabyte, tamo junto sempre, tamo aí com o Duex. Esse monitor, ele divide muitas opiniões, ele é o terceiro mais vendido hoje na Terabyte, é um monitor simples, um acabamento simples, um produto custo-benefício, né, um white label, né, uma marca branca, então assim, não espere aquele acabamento, entendeu? Mas você tá comprando uma empresa séria com 7 dias de devolução, qualquer problema pode me procurar com o doutor do suporte, a maioria tem gostado, a maioria das pessoas tem gostado. É um IPS, né, 24 polegadas, 144 Hz, 1ms, 869. Comprou, gostou, bem. Comprou, não gostou, amém. Você devolve, pode me procurar com o doutor do suporte, mas a maioria tem curtido, tanto é que tá o terceiro mais vendido na empresa. E nós temos aí, plaquinha de vídeo no Brasil, cara, a Kabum aqui em parceria aqui no site da Magazine Luiza, com o nosso portal Diamante, você dá aquela força máxima para o trabalho do Giga. RX 6400 da Power Color, pessoal, 799. Cara, não tá ruim porque você tá ligado que no Brasil você não compra nada nesse preço, né, uma plaquinha aí que vai ter um poderzinho, mesmo no 3.0, bem próximo da 1650. Então, se você quer comprar no Brasil com garantia, eles dão garantia de um ano, no caso da Kabum, tá aí pra você, 799, um ano de garantia, poderzinho aí próximo do que seria uma 1650. E nós temos as últimas 17 peças daquela 3080 da PNY, com 3 anos de garantia aqui na Kabum, tá, 3 anos de garantia, tá rezando aí no site, 4.746 reais pra você avaliar. E nós temos aqui esse kit, cara, Up, que eu curti demais, olha só, uma B550M Plus Asus Tuff. Gente, essa placa no Ali, hoje, tá uns 800 reais, você não tem uma ideia, cara. Pode pesquisar aí, 800 conto mais ou menos, tá essa placa no AliExpress, né, ela tá complicada. O que que acontece? Tem um cuponzão aqui de quase 300 reais que você vai pegar, sempre você dá uma olhada se tem cupom na loja, às vezes o smartphone buga. Então, quando for comprar no Ali, coloca o navegador do seu smartphone em formato PC. O meu celular aqui tem essa configuração. Porque o formato PC te mostra a página como a gente vê no PC. Então, pode ser que eu mesmo já tive bug do smartphone, não tá aparecendo cupom. Então, é legal, se não aparecer cupom, você mudar o layout ali pro formato PC pra ver se aparece alguma coisa pra você. Bom, aqui o seguinte, você tem o Ryzen 5 5600 com a B550M Plus, que é uma placa monstra. O que que vai acontecer? O cupom aqui, pessoal, é o Martic24, tá? Você vai pegar ali o Martic24 e vai aplicar ele aqui, ó. Então, esse kitzão aí vai sair pra você aí, olha o preço que lindo, cara. Ele vai sair por 1.309 reais, tá top, por quê? Só a placa mãe tá uns 800 conto, então você tá levando o quê? Uns 5600 por 500 reais, então tá interessante, né? O 5600 que tá 600 reais, então se você considerar por 600 reais, a placa mãe tá saindo, então, por 700, tá interessante. E essa placa mãe é a que eu uso, uma placa mãe pro overclock, suporta overclock em qualquer processador DVD, tem um VRM monstro, tem DRMOS, é uma placa realmente muito boa. E nós temos aí o 5700X que ele caiu, cara, ele teve redução de preço por conta do dólar, o Ali mudou o câmbio, e mudou o câmbio pra melhor, então ele caiu um pouquinho de preço. Não é aquela queda assim, nossa, que queda, né? O cupom dele é o MARTIC14, né? Mas assim, cara, já ajuda, cara, qualquer queda é bem-vinda, né, meu queridão, você quer que suba? Então, assim, qualquer queda a gente comemora, então, é um processador que está hoje pro 888, tá um pouco mais barato do que ontem. E se você for levar no boletão, você clica aqui, clica no boleto, aí você confirma, vai cair nessa tela, você clica aqui, salvar documento, tá vendo aqui? E aí vai ser gerado um boleto pra você, e ele no boleto tá saindo por 854 reais, tá muito agressivo, ontem dava 870, tá? Já caiu uns 20 reais de hoje pra ontem, cara, não tá ruim. E CPU Cooler pra esses processadores, Gamax 400 V2 na terabyte, com certeza, tem ele na cor vermelha, tem ele na cor azul, é o mesmo produto, só mudo o LED, eu uso e abuso, cara. E assim, para o 5700X, cara, é o que há, tá? 5600, 5700, pode comprar que você não vai arrepender. Esse CPU Cooler, 5600, 5700, fica ali 70 graus no máximo, jogando fica 65 graus e tal, dependendo se você travar 60, até 60 graus ele fica. E eu até já cheguei a rodar e tem a avaliação, tem review nosso aqui no canal, o 5800X 3D pega 80 graus no máximo. Então, é um produto muito interessante, principalmente pelo preço, e ele consegue segurar bem até um 5800X 3D DMD. SSD no Brasil, da Kingston pra você, o NV2 aqui na Orbit, 500 GB por 224 vezes no cartão, nada mal. E a versão de 1 TB, também na Orbit, por 387 no cartão, também não está ruim, né? Você tem 3 anos de garantia pela Kingston, então é um produto bem interessante. E o AliExpress tá com essa promoção que eu vou te falar, cara, me surpreendi com o headset, o H2002D, olha só que coisa linda pra você, cara. E esse é o que o pessoal gama, fala muito bem dele, driver de 53mm, é um produto muito, muito no custo-benefício, né? O cupom aqui pra ele aqui, se eu não me engano, cara, é o Martic 6 ou o Marup? Deixa eu dar uma olhada aqui, cara, é o Marup. É o Marup 3, com o Marup 3, olha que lindo que ele vai sair pra você, cara. O bichão vai ficar zangadão, R$126. Se eu não me engano, é o menor preço que eu já vi esse headset. O pessoal gosta muito dele, geralmente ele fica ali R$160, R$170, R$180, tá? R$120 é o menor preço que a gente já viu dele e compensa demais nesse valor, você é louco. Eu comprei, olha lá, o meu vai chegar, eu comprei dia 28 de fevereiro. O meu vai chegar daqui a pouco o controle do Play 4, que serve também para o PlayStation, para o PC, né? Playstation 6, certo, né, Guilherme, pô? Controle do Play 4 serve também para PC, eu comprei, cara, R$229, nada mal, tá? Esse controlezinho, cara, a minha experiência com ele é excelente, cara. Eu comprei porque eu volto com a minha filha também em PS4 e para o PC também ele é muito bom, ele é bem funcional. Mole, mole, você configura ele para PC e é um controle durável, né? Os controles que eu tenho de PS4 duram geralmente 3 anos, então, tanto é que ele é o mais vendido hoje na Amazon, né? Então, o produto realmente é muito bom, recomendo muito. E temos aí, olha que top, microfone da Razer, né, cara? O Seiren Mini, esse o pessoal falou muito bem dele comigo. Ele é compacto, ele tem condensador, cara. O microfone compacto, condensador, tem na cor rosa, branco e preto. Você pode escolher a que você achar mais interessante. E o Razerzinho, cara, ele tá gostosinho. O cupom dele, que é o Marupi, né? O Marupi3, ele vai sair aqui para vocês. Olha só que top. Aquele descontão, R$186,00. Eu lembro desse microfone na tela por R$200,00 à vista. Mas o preço dele começou lá por R$300,00. Eles abaixaram para R$250,00. Aí teve uma live, o pessoal ficou maluco, eles fizeram por R$200,00. Então, assim, você tá levando por R$186,00 no cartão. Tá realmente bom, viu? E você tem o Fifine A8, né? Que é o melhorzinho, né? Um dos melhores microfones da Fifine. O modelo deles parecem tudo igual, mas não é. Tem diferença. Tem o Fifine Ampli Game, que é o de entrada. Tem o A2, tem o A6. Esse é o A8. E ele tem também nas cores branca, rosa e preto, né? Ele tem essa variação de cores. Aqui, ó, o branco e o rosa, tá R$5,00 a diferença, né? O preto, ele tá um pouquinho mais em conta, mas a diferença de R$4,00, R$5,00, é a diferença realmente muito baixa. O A8, você vai levar com cupom, se eu não me engano, acho que o Martic vai funcionar, hein, cara? Vamos dar uma olhada no Martic 6, se funciona nele pra gente. Se não funcionar, vai ser o Marupi. Vamos ver aqui o Martic. O Martic 6 não funciona. Então, é o Marupi 3. E, geralmente, o Ampli Game que aparece entre R$200,00 a R$220,00, tá, pessoal? Esse, realmente, ele é mais caro. Ele, realmente, é um produto um pouco mais caro, mas também é um microfone melhor, mais trabalhado. É uma evolução, né? Ó, R$262,00, cara. Não tá ruim por ser o A8, tá? E nós temos aí também, olha que interessante, a Pichal tá arrebentando, hein? Aqui na Magazine estão vendendo o gabinete TGT Gester com duas fãs, duas fãs de 200mm na frente por R$110,00, cara. Tá quase uma doação, cara, sensacional. A gente fecha aqui na Magazine do Luísa com ele, com iPhone 14, cara. Realmente, cara, pro iPhone 14 tá interessante. Esse aqui é o Meia-Noite, né? Aqui é o preto, 128GB, tá saindo por R$5.669,00. Tem o nosso cupom. Que cupom é esse, meu queridão? É o 100GIGAGAMES. Você vai ter R$100,00 de desconto do giga. Ele vai sair por R$5.569,00. Se você preferir uma cor mais clara, tem também nesse branco, né? Que eles chamam de estelar. Tá aí pra você, o mesmo pressão. Bacana, meu queridão? É isso aí. Não se esqueça do Telegram, do Twitter, do Discord e do canal. Assim como também de participar do nosso sorteio. Nesse domingão eu te espero às 19h. É nóis. Aquele abraço. Tamo junto e até a próxima. Tchau.